Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que houve? Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? Pra polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, Bronto. Sem carteira. Eu falei, isso é bem feito. Sem carteira? Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Ela vai comprar a carteira. Tá burra? Eu, hein? Mas eu vou ficar sem trabalhar agora, Bronto. Não sei. Aproveita que tua mulher sonara tá uma cavalona, cheia de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim da sonara não, tá bom? Foi logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, Bronto. Sabe? Curtiu uma noite. Aham. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar três dedos pra pagar. Caro pra cacete. Não, vou resolver esse faturro. Deixa eu só sair meu celular... Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegam a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Que isso não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de casa com o Pará? De casa com o Pará? É. O tanto homem bom na comunidade vou ter caso com o Pará? É ruim. Ai, tu falou um negócio de nude? Eu mando nude, sabe por quê? Hum? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não. Eu mando nude pra qualquer coisa, Seriano. É, né? Eu mando nude só pra ver quem vai fazer o dueto com a Fafá de Belém. Oi, mãe! Tchau, mãe! Oi, mãe! Tchau, mãe! Oiêêêê! Volta aqui assim, onde você vai assim? Assim como? Só sei lá, dei uma melhorada, resolvi melhorar dos pés e a cabeça. Nossa, então só resolveu até o pescoço, porque a cabeça continua desorganizada. Olha aqui, tá toda maquiada por quê? Ah, maquiei? Ah, vai ser uma base só pra dar um tapa, harmonizar um pouco a cara. Caraca, meu irmão, pra harmonizar a tua cara tem que passar um cimento argamassi, ó. Olha aqui, Omar, eu tenho direito de querer ficar bonita. Tu tem o direito, agora se tu vai conseguir... Tu não sabe. Ah, que diro. Eu sei, meu querido, eu sei. Olha aqui o recalque de vocês, bate na minha cara e volta. Nossa, quando ele bateu, ele fez um estrago. Aêê, vai sair com quem? Steve Wonder? Omar Raia, a minha vida é minha vida, só de respeito a mim não te interessa. Ai... Acontece que a tua vida foi gerada pela minha vida, então o que tu faz na tua vida interessa a minha vida. Omar... Eu quero saber se tu vai lá pra fora pra ficar dando mole pra frávio. Mãe, eu não tô dando nada pra ninguém, por enquanto. Vou te falar uma coisa. Homem não presta mesmo não, brother. É mesmo. No início te trata como uma bonequinha e tal, depois tem um bar de babaca, brother. É mesmo, é mesmo. Me dá um copo d'água aí pra achar, filha. Agora eu quero saber com que propriedade tu tá falando de homem. Ué? É meu lugar de fala. Ah, tá. O que tu tem de homem, a Brit tem de sócia. Que eu aposto que não vai lá pra fora pra ficar se amostrando pra frávio. Olha aqui, mas é que tu tá com inveja, que tu já percebeu que ele fica me olhando. Ele te olha mesmo, é de pé, né? É. Não pode discutir contigo não.